Olá pessoal, Antônio Rodrigues, Além da Notícia. O ex-desembargador aposentado do Distrito Federal, Sebastião Coelho, lhe voltou a defender um contragolpe das Forças Armadas e a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O ex-desembargador é aquele mesmo que pediu a aposentadoria precocemente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, alegando que não tinha condições de continuar como desembargador, como homem da justiça, diante de tantas e tamanhas atrocidades, segundo ele, que estariam sendo patrocinadas, promovidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelas altas cortes da justiça brasileira. Ele acusa o ministro-presidente do TSE de usurpação das funções públicas e defende a sua prisão. O desembargador chegou, inclusive, a se manifestar num dos atos patrióticos promovidos em Brasília e também falou no Congresso Nacional a convite de parlamentares acerca da sua postura frente ao momento em que nós estamos vivendo atualmente. Nós vamos conferir um trecho da sua fala aqui no canal agora, exatamente para... O Congresso Nacional, de que o senhor Alexandre de Moraes, já praticou muitos crimes, usurpação de função pública, ele exerce, para conseguir uma água, eu agradeço, ele exerce a função de promotor de justiça, de procurador da República, de juiz de direito, então de delegado de polícia, senhor delegado da Polícia Federal, isso é usurpação de função pública. E o Ministério Público nem se fale do artigo 129 da Constituição, e eu fico abismado que essas pessoas que têm a sua prerrogativa constitucional vilipendiada, não representam o procurador-geral para dizer, olha, está usurpando a minha competência, porque o artigo 102 diz qual é a competência do Supremo Tribunal Federal, e evidentemente que o que ele está fazendo não está dentro da competência, não está dentro. Infelizmente, o Supremo tem referendado. Pois bem, eu quero trazer, senhores juristas, para a discussão, um dado que eu não vi ainda ser tratado, mas eu resolvi tratar, porque eu fui a uma manifestação, e quero dizer que não conheço ninguém de lá, eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada, e no domingo resolvi ir, e resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, três minutos de silêncio, eu pedi a palavra, e falei naquele momento, e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só, por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas, uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar três dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Vamos finalizar nosso vídeo, faltando oito dias para a posse de Lula na presidência da República. E aí a gente tem alguns questionamentos a fazer acerca dos acampamentos patrióticos em frente aos quartéis, sobretudo em Brasília. Os acampamentos, eles começam a ser desmobilizados? As pessoas estão começando a voltar para as suas casas, para as suas atividades, depois de quase dois meses de protestos em todo o país. Esses protestos foram em todo o país, tá, pessoal? Mas houve uma centralização em Brasília, houve protestos com maior força em Brasília, essa concentração. E a pergunta também que a gente faz para finalizar esse vídeo é se ainda haverá alguma atitude do presidente Jair Bolsonaro frente ao suposto golpe de que fora vítima, segundo apoiadores. Deixe aí os seus comentários. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Muito obrigado e vamos adiante. Tchau! Vamos lá.